E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Pray for the Gods, jogo de ação e sobrevivência aí no área gelada, mas a gente não sabe muito sobre o jogo, né, está em acesso antecipado, está em promoção no Steam, lançou em janeiro de 2019, no último dia do mês, e vamos lá, vamos ver do que se trata. Olha, está mostrando aí, parece um gigante congelado ali, no meio das embarcações afundadas. Isso que é bonitinha, um jato de luz ali. O bicho está sofrendo ali, hein, vamos lá. Se for muito longo, eu vou cortar aí, eu vou cortar. O bicho está sofrendo ali, no meio das embarcações afundadas. Já começou, uma introdução bem curta até, a gente começou com essa mocinha aí, essa área extremamente gelada, o mundo deve ser todo gelado, pelo jeito. Dá uma olhada finura do... é a luz, é a luz, a luz faz com que o braço fique fininho. Então, os corvos aí, vamos dar uma olhada aqui no I. Ah, que legal. Muito bem, tem muitos recursos aí, de sobrevivência, mapa, aqui as informações sobre ela. Acho que deve ser fome, frio. As propriedades dela, vamos dar uma olhada, vamos correr aí um pouquinho. Vou ficar em cima do fogo, frio passa. Aquecemos nosso corpo aí, no frio, no fogo. Aqui deve ser tipo uma área introdutória, né, porque... Ele está mostrando os comandos e tal. Subir, beleza. Ué? O loading não é muito lento, ainda bem. Aqui, as pinturas rupestres. Elas dizem algo sobre... Sobre o jogo, né. Eu acho. Gigantes. Gigantes, com toda certeza. Pegamos aí, uma estátua. Peraí, tem um negócio aqui, piscando. Tipo um sino. Rapaz, está estourando o meu ouvido, isso aqui. Bom. A gente tem a chance de errar, né. Muito bem. O que a gente também tinha a chance de errar, vamos escalar. A porta lá atrás fechou. O negócio piscando aqui. Mirar é acertar. O que eu reparei, tem em português. Isso é bom. Ah, que legal, hein. Tem mais pinturas. O que é isso aqui? Interagir. Que beleza, hein. Dá pra dar zoom. Opa, é possível dar zoom. Legal. Por enquanto, está... Por enquanto, está muito bom. É possível escalar qualquer superfície, pelo visto. Olha que legal. Fica a marca no gelo. Marca dos nossos rastros. Tem um caminho ali, mas eu estou querendo dar uma olhada em volta. Dar uma exploradinha. Não custa nada, custa. Na verdade, tempo. Não tenho tempo. Vamos lá. Fica de olho em tudo, né. A gente viu aquela... Estatuazinha. Tem coisas piscando ali. Mais frutinhas. Tronco. Deve ser para fazer fogueiras, né. Afinal, é um jogo de sobrevivência. É, a gente tentou achar alguma coisa que... Algo escondido, mas... Não tem nada. Sinceramente. Não tem problema. Pode ser que a gente... Até deixou passar, né. Vamos lá. Tem a estamina, né. A barrinha lembra um pouco... Do Zelda... Breath of... Do Zelda Breath of... Wild. Vamos lá. Tem mais um... Um sino aqui. O que é que a gente fez? O que é que a gente fez? Aí sim, hein? Rapaz, que legal. Isso aqui é tipo... Shadow of Colossus, né? Shadow of Colossus. Tá vindo, tá vindo, bicho. Será que é alguma arma pra que esse bagulho treme tudo? E aí cara, você vai ficar só me olhando mesmo? É, a culpa foi minha de ter perguntado. Muito bem. O que é isso aqui? O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso aí? Como é que é isso? O que é isso? O que é isso? As vicenda do ca clears, vamos fazer uma linha de baixo. O que é isso? A gente tá doido. Segura, segura. Ela segurar depende da estamina, né? A gente está com medo ali. Ah, me quebrou já o negócio. Tem outros no corpo dele. Nossa! Nossa! Muito arisco. Segura, segura. Não para, a gente não para. Segura, segura. Dá para descansar da estamina. Dá para descansar da estamina ficando em pé em cima do bicho. Ele é meio zoado esse bicho. Segura, segura, segura. Não cai não. Acho engraçado que tem a Chacoalha. Muito bom, hein? Acho que a gente está derrotando já. Toma! Toma! A gente escalou aquela plataforma lá, mas... Talvez... Talvez... Não era nem necessário, porque ele tem as pernas peludas. Vamos lá. Talvez... Era possível escalar as pernas dele. A gente caiu ele no chão? Pulou um pedaço aí da animação. Pulou um pedaço da animação aí. Beleza. Então... Derrotamos um... Um gigante... Um Titã... Vai saber o nome certo. só tinham pinturas rupestas, como que eu vou saber, é um gigante o boquiaberto, como que viu olha o que que ela vai fazer agora a hora que eu vi a versão é 0.5, nossa, ainda tem muito que melhorar enquanto o lobo arrasta a gente, vamos comentar que esse jogo vai ser lançado ou foi lançado para Xbox One e Playstation 4 também, a gente está jogando no PC onde que o lobo está levando a gente para uma água já sabe que são cinco derrotou o Caveira tem uns pulos, o que está acontecendo tipo, o lobo começou a arrastar a gente para cá, aí você já acorda no meio do caminho no meio do caminho não um tempo depois da acontecida a música me agrada muito bem muito bem, mais um risco no céu, significa que o bicho está ali novo, que a gente tem que caçar parece uma flor parece um satanás ali tá acho que já está bom por hoje, né se são cinco marcas, a gente já enfrentou um rapidinho talvez o jogo não seja tão grande entramos um cadáver que legal dá para planar então puxamos mais uma coisa mais um mapa olha onde nós estávamos e onde nós estamos parece eu tinha falado que parece pequeno, mas talvez não seja tão pequeno assim um porrite agora tem muita coisa muita coisa para ser usada um arco oh oh não parece que está querendo conversar mesmo cheio da tatuagem se não se aproximar, acho que não é agressivo não parece que não é agressivo o que é isso? pegando aí um monte de coisas sei lá, não parece agressivo vamos ver como funciona o arco aqui dá para ter uma noção que não é muito confiável o que é isso? o que é que ela não está subindo? ela terminou de subir tá muito claro que é uma área para se explorar bastante não acho que não é 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 eu vou fazer não é agressivo não é eu Muito bem, vamos só explorando mais um pouquinho esta área Corda Achamos mais um totem Mais um porrete Bom, pelo menos o trabalho não foi todo a toa, a gente pegou umas caixas e mais um monte de itens E mais uma máscara aqui, que a gente ainda não sabe o que faz, a gente não sabe nada ainda desse jogo, só sabe o que tem que comer, uma fruta Você não pode passar fome, você não pode ficar muito cansado nem resfriar muito Tem as outras partes do inventário aqui, arco e flecha, esporrete, muito feio o esporrete Mapinha Achei que era bandana, nossa que burrice Mas tá bom, vamos dar uma descansada Acho que é isso, a gente vai encerrando por aqui o vídeo Achei bem legal o jogo Dependendo aí da recepção, a gente continua E é isso, fica assim Gostou? Deixa um like, se inscreva no canal, dando-lhe nossos vídeos A gente joga aí, de vez em quando, os jogos de sobrevivência Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo, ó Viva a amizade